Olá, Papo de Boleiro no ar, o empate do Grêmio na Arena, são três jogos seguidos sem vitória em casa, a LAF está fora da Superliga e as dúvidas de Diego Aguirre para a disputa pela Libertadores, é agora no Papo de Boleiro. Boa tarde, hoje de novo com a colega Helena Bazeja, dupla de peso do Jornal Informativo, né, do esporte aqui. Helena, Grêmio de novo, segue esse jejum aí, já são três jogos sem vitória em casa, a pior sequência do Grêmio na Arena de toda a desnauguração do novo estádio. O que que passa nesse Grêmio? Desesperador está, né, é assim, é até constrangedor ver o que está acontecendo com o Grêmio, porque tem um grande técnico e escutei a coletiva dele ontem, depois do jogo, ele já não sabe mais o que dizer, ele não tem mais saída e ele foi bem claro, bem incisivo que tem que contratar com esse time, o Grêmio não vai a lugar, e pelo que eu estou sentindo, a direção vai bater na tecla de que eles têm que poupar. Na mesma coletiva ainda, o Rui Costa falou que a única coisa que eles não vão mexer é nesse plano, nesse projeto orçamentário, definido pela direção. Mas não pode ser tão radical, Diogo, não pode, isso é triste, sabe, é muito radical, vai fazendo aos poucos, tu não consegue sanar uma situação financeira, em um ano, em seis meses, tinha que ser estudado há muito tempo, tinha que ser, isso são dívidas que vêm de décadas, eles não vão conseguir arrumar tudo isso agora, e não pode submeter o Grêmio a uma situação vexatória, é vexatória a situação do Grêmio, infelizmente. É, o Grêmio realmente ontem mostrou, ficou no 0x0 com juventude em casa, no primeiro tempo foi muito inferior ao time de Caxias, o time de Caxias teve chance até de ganhar, abriu o marcador aí com duas oportunidades, onde o Marcelo Gros salvou o Grêmio, e no final da partida, aos 45, uma oportunidade clara, o jogador acabou aproveitando o reboche do próprio goleiro. Até agora eu não sei onde é que aquela bola passou. É incrível, né? Então, realmente, o Grêmio se mostrou mais uma vez apático, no segundo tempo deu uma melhorada com a entrada do Juliano, que voltou a jogar depois de três meses, deu uma outra dinâmica de meio campo, os meninos se soltaram pelos lados ali, e o Grêmio foi outro. Pressionou, propôs o jogo, mas não conseguiu marcar. Parou no goleiro Ayrton, fez muito pouco para vencer, né? Essa que é a realidade. Eu acho que o Grêmio vem fazendo... Cria, 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 às vezes criou ali durante 20 minutos da partida, e não conseguiu marcar, e isso é como mudou de novo. Parece que as peças de reposição do Grêmio não condizem com a questão. Tu olha para o banco... É muito menino. O Filipe, tu olha para o banco, só tem menino. É muito menino. Aí ontem, para resolver a partida, o Lucas Coelho. O Lucas Coelho já não é mais tão menino, é uma aposta já que está passando do vencimento. É, e eles continuam insistindo, né? E também, assim, umas criaturas que eles revelam aí na base, que, por favor, né, Diogo? Me explique, Marcelo Ernst, no meio do campo. É, é. Ele está improvisado, ele não conseguiu fazer bem na dele, que é a lateral. Aí ele foi improvisado no meio. Eu acho que eu estou ficando velha, eu acho que eu não estou entendendo mais nada. Tem alguma coisa errada no ar. Mas, tomando esse gancho, Diogo, a gente viu um Juventude bem, um time que se acertou, que está jogando legal e vai ser o próximo adversário do Lagedense, que, com o empate do Grêmio, saiu da zona de classificação. Preocupação para nós, né? É, deu uma troca aí. Preocupação para nós, né, Diogo? Exatamente. Estou falando em Juventude, tu viu a entrevista do próprio Picoli, depois da partida, até gravada pelo repórter lá da Rádio Gaúcho, Felipe Gamba, dizendo que, tipo, esse esquema com três zagueiros salvou o emprego dele. Que ele armou a equipe lá em Rio Grande para vencer o São Paulo, botou três zagueiros, e naquele jogo o emprego dele estava a risco. Ele conseguiu vitória, 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 e agora... E engrenou, né? Engrenou, se acertou, e é fora de casa o jogo. E, novamente, a gente olha para a tabela de classificação aqui, ela é bem preocupante, porque o Lagedense tem uma série difícil pela frente. E tem bastante gente vindo atrás, né? É, atrás, e muita gente que se afastou também. E olha aqui, só tem mal aqui do Veranópolis para baixo, mas é o seguinte, se um desses times ganha, vai a sete. Veranópolis tem quatro hoje. Já encosta, né? Esse negócio de fazer... A vitória valer três pontos, ela é interessante justamente por isso, porque com uma vitória tu pode mudar a história. A partida contra a juventude é aqui ou lá? Não, é lá. É lá no Alfredo Giacone. É, jogo complicado. É, jogo complicado. Então, acho que... A gente tem algum desfalque para essa partida? Não, não. Só se acontecer alguma coisa, mas eles voltam a treinar hoje, e, por enquanto, não tem nada, não. Os caras vêm que tem de menor disposição. Isso. E, assim, é preocupante, porque o time tem feito bons jogos, mas, como eu disse ontem, esse campeonato está diferente. Todo mundo viu que são 15 rodadas e que não tem muita chance, então, todo mundo montou, todo mundo trabalhou, todo mundo se mobilizou. Então, está bem complicado, bem complicado. Nós temos só duas vitórias. Isso que preocupa neste ano. A gente perdeu pontos importantes para times que estão na parte de baixo. Mas, vamos lá, tem mais. E está indo quase para a metade do campeonato, né? Exatamente. É muito curto, né? No final de semana, já começa a metade final da competição, né? A gente está em frente à juventude fora de casa, e rodada complicada para o Alves Azul. É isso. Mantendo na terrinha, Helena, a Laffa, então, não deu, né? Acho que foi muito bem quanto na Superliga, mostrou um elenco forte, mas ontem na partida derradeira contra o Orlândia, acabou derrotada por 7x2 aí, chegou a estar ganhando por 2x1 o jogo, e aí veio o empate, veio os erros. O que falar de tomar dois gols contra, né? No início da partida, isso desestabiliza um pouquinho, né? Desestabiliza, e assim, para um time que treinou apenas 19 dias e está com sete jogadores novos, essa série, essa sequência de um jogo por dia conta muito. Verdade. O condicionamento, né? O condicionamento, e assim, eu acho que o fato de ter feito dois gols e ter saído na frente duas vezes, ter estado na frente duas vezes, já é uma amostra de que a Laffa vem forte. E eu escutei que a repercussão, que a passagem da Laffa por Santa Catarina foi vista, assim, muito bem pelos adversários, que serão adversários na Liga Nacional, que eles acham que a Laffa está vindo muito forte, está vindo muito bem e que pode, já na primeira participação, fazer uma boa presença, sabe? Eles são um time coeso, de jogadores bons. É que estava lidando ontem com um time que tinha seis jogadores de seleção brasileira, né? Então, complica, né? A Laffa estreou contra uma competição onde pegava os gigantes do futsal nacional, né? Jaraguá, Orlândia, o próprio Atlântico, que era lá. Era o grupo da morte, né? Então, tipo, a Laffa se mostrou uma postura muito significativa, bastante positiva essa participação da Laffa, ainda que não venha a classificação, mas se viesse a classificação seria algo histórico. Mas tudo bem, não vem, mas a participação foi expressiva mesmo. E a gente realmente projeta em um ano que seja bom, de repente, até projetando alguma coisa. É, no estadual, sim. No estadual, a CBF passa por um momento de transição, não é mais aquela poderosa, estão fazendo uma reestruturação lá em Carlos Barbosa. O Atlântico, não sei se foi um acaso, mas tomou oito gols da Laffa. O Atlântico perdeu as três. Isso, perdeu as três. Perdeu para Jaraguá também o 3x1. Tem a Soeva, que está forte, mas eu acho que é só isso no estado para fazer frente ao Lajadense. Eu acho que é isso. O Lajadense e depois... A Laffa, desculpa. O fato de fazer Lajadense todos os dias da Laffa. Eu acho que nós estamos, assim, dentro do estado, só esses três estariam à nossa frente. E isso é muito para um clube que é novo. É uma associação que surgiu há pouco tempo, mas eu acho que a Laffa vai ter muita coisa boa para a gente nessa temporada. Tem a Copa dos Vales, que começa agora na metade de março, e sem dúvida a Laffa entra como favorita nessa competição. Isso é gratificante pelo grupo montado e pela direção da Laffa. Parabéns ao time Lajadense, que esse ano realmente seja de frutos e de conquistas, além do que foi do ano passado, que já foi muito significativo. Já foi muito significativo. Um pouquinho de Inter, então, para a gente dar um encaminhamento final do programa aqui. O técnico Diego Aguirre encaminha nessa semana o time para a disputa de quinta-feira contra a Universidade do Chile. Tem algumas dúvidas. Tem o Nymar suspenso, não atua. Quem entra no lugar do Nymar? Na tua preferência, assim, quem é o jogador mais pronto para assumir essa posição? Ele tem a dúvida do Vitinho ou do Alex? Não sabe se tira o Anderson, se bota o Hever. Ele tem pouca dúvida, né? É que, assim, não tem muita opção, mas é que eles andam mudando tanto ultimamente que eu prefiro não arriscar. A gente dorme com uma escalação, publica lá no jornal, no outro dia chega lá, já não é mais isso, já mudaram de ideia. E, assim, o bom seria que ele tivesse diversas opções maravilhosas, né? Ah, sim. Mas, hoje em dia, assim, está bem limitado o que eles têm que fazer. Acho que ele tem que optar pelo que estiver melhor no momento. Eu não sei se o Nymar ainda está... O Nymar está suspenso ao desfalque, né? Sim, sim, é o desfalque, mas, assim, no campeonato, nos campeonatos, eu não sei se o Nymar é a melhor opção ainda. Eu não sei se ele está no seu condicionamento 100%, mas eu acho que, assim, de nome, de trajetória, ele é muito veloz. Eu acho que sempre ele é a melhor opção. Quando ele puder contar, eu acho que o Nymar é a melhor opção dele. Vamos dar uma passada, então, na rodada. Hoje à noite, 20 horas, daqui a pouco, então, tem um complemento da primeira rodada do Gauchão. São Paulo enfrenta o Passo Fundo. Jogo dos Desesperados, né? É, Desesperados, lá embaixo. Hoje ainda, então, começou já agora às 19 horas pela Libertadores. O Huracã enfrenta o Mineiros de Guaiana. Às 21h15 tem o Racing enfrentando o Guarani de Paraguai. Às 23h30 tem o Sporting Cristal contra o Deportivo Táchira. Mesmo horário para a Emelec de Strong. Esse é o jogo do grupo do Inter. E hoje ainda, estão jogando ainda a Liga dos Campeões. O Manchester United contra o Manchester City contra o Barcelona. O Juventus contra o Borussia Dortmund. Joguinho. Esses nomes estranhos da Libertadores é o novo mapa do futebol latino-americano. Que nos últimos anos, assim, vem aparecendo muita, muita força. Papo de Boleiro fica por aqui. A gente agradece a você. Voltamos amanhã. Obrigado, Helena. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã.